Até parece que abriram os portões do reino de Bezabu. A violência no Brasil, como diriam os veteranos, está do jeito que o diabo gosta. Amalucados de plantão assassinam crianças apenas pelo desejo de matar. O tal de novo cangaço invade cidades em noites de horror e sofrimento. As invasões de propriedade causam insegurança no campo. Os trabalhadores não conseguem dormir à noite vítima de irresponsáveis com som alto e quadrilhas transformam estados em reféns do crime organizado. O olho no olho, a prioridade hoje não é economia, controle de inflação, educação ou saúde. A primazia é sair vivos desta guerra cotidiana em curso. É só afluxar as rédeas que o banditismo volta com tudo. Comparando com o resto do país, Goiás ainda é um oásis. Mas se o restante do Brasil cair nas mãos das facções, é bom não ter ilusões. Ser o último da lista não significa estar fora dela. Anote.